Então, volto aqui a compartilhar a minha tela. Como vocês estavam mencionando lá, não sei quem que avisou, foi a Ana, que avisou a gente que ia cair em uns 40 minutos, e eu estava dizendo, ô, mas que linguaruda, hein? Porque de manhã, na aula do mestrado, eu estava preocupado, estava monitorando aqui, a hora que deu perto de 40 minutos ali, ele me disse, pode ficar tranquilo, que em tempos de coronavírus nós estamos ampliando. Então, talvez depois eles digam assim, não, agora você já está abusando, já é a segunda ou terceira vez que você está usando no dia, não queremos mais, né? Mas, enfim, vejo que não é tão complicado assim, e se eventualmente a gente, ao longo desse nosso período aí, chegar à conclusão que é melhor usar essa tecnologia do que outra, a gente já pode até se organizar para fazer pequenos módulos de, no máximo, 40 minutos. Eu, sinceramente, acho que eu estou falando demais aqui com vocês, principalmente sem interação, do outro lado, e nós vamos ter que fazer mais Moodle, né? Mas, enfim, nós vamos ajustando isso aí. Então, o povo tinha mandado aqui uma série de ideias de empresas, e eu estava comentando ali que a Brastemp em si, notem que essa questão de dizer se uma empresa é líder de produto, ou se ela é percebida como líder de produto, não faz muita diferença, né? Eu não quero, então, entrar nessa discussão se a Brastemp, de fato era líder de produto, ou se ela simplesmente se apresentou para o mercado como líder de produto, fez com que as pessoas percebessem a empresa como líder de produto, ao criar uma propaganda mais ou menos no estilo do posto Ipiranga lá. Eu acho que vale a pena. Até depois vocês procurarem no Google, é muito interessante, principalmente aqueles que gostarem de publicidade e propaganda, é muito interessante a forma como eles se posicionaram, porque eles tinham propaganda assim na década, eu acho que era no final da década de 90, em que a pessoa ganhava um presente, e dela demonstrava aquela cara de desilusão, assim. Eu não ia começar a ouvir os cachorros. Aí a pessoa dizia assim, não gostou do presente? Gostei, mas não é uma Brastemp. Então, eles acabaram criando, e a gente fala até hoje, vocês não viram essa propaganda, mas vocês já devem ter ouvido essa expressão, não é uma Brastemp. Ao dizer não é uma Brastemp, ele de certa forma está inferindo, está dizendo que a Brastemp é muito melhor. Então, foi uma forma de posicionar aquele produto, o Brastemp. Deixa eu até ver se rapidinho aqui, se eu encontro isso. Vai que eu encontro aqui, bem rapidinho. Não, é... Opa! Eu acho que tem que estar com o vídeo ligado. Então, se alguém tiver com o vídeo ligado, desligue, e vamos ver como... Eu estou tentando encontrar aqui um vídeo, só para ver se é fácil você achar isso aí depois. É, eu tenho a impressão, eu disse que era lá da década de 90, aqui do comecinho da década de 90. Vamos ver se isso aqui funciona, se eu consigo colocar um vídeo aqui, se ele vai aparecer para vocês. Isso aqui está por causa de ser uma propaganda. Isso aqui está por causa de ser uma propaganda. Tá, então... Enfim, conseguiram ouvir? Deu para ouvir e ver? Estou curioso, porque eu não sei se dá para a gente usar esse tipo de recurso. Então, me avisem ali no WhatsApp se deu para... Se vocês conseguiram ver e ouvir o vídeo que eu passei. Se não, é só procurar no Google depois, por não é o Abrastemp, né? E vocês vão ver algumas das propagandas que a Abrastemp fez. É, eu acho que tem gente que está com áudio... Talvez eu não esteja com áudio aberto. E talvez isso esteja travando a conexão, porque da outra vez, quando eu abria a nossa sala, eu já abri com os fones de vocês fechados. Então, de novo, se vocês não conseguiram ver o videozinho da Abrastemp, não se preocupem. Eu incluí só no... Eu incluí aqui no Google. Não é uma Abrastemp vídeo. E... O primeiro ali... O primeiro não sabia o que era, porque era de 2011. Mas eu vi o segundo ali. Se bem que também é... O segundo fala de ser uma propaganda de 1991. Eu tenho aqui vários comerciais Abrastemp. Não é nenhuma Abrastemp. Vale a pena vocês olharem depois que vocês vão ver como que essa empresa se posicionou para ser percebida como uma empresa que tinha liderança de produto. De novo, existe uma diferença entre uma empresa ser a líder de produto e ela ser percebida como a líder de produto. Mas convenhamos, essa diferença é sutil depois que as pessoas... Porque no fim das contas, quem define se um produto é líder ou não é são os clientes. e se os clientes passam a perceber uma empresa como tendo um produto melhor, ele passou a ter a liderança de produto, mesmo que eventualmente o produto dele seja pior do que o concorrente e que essa percepção de liderança, percepção que gera a liderança, seja originária unicamente de propaganda. Vocês estão, pelo menos, conseguindo me ouvir agora que nós voltamos para a aula no formato normal? Vai melhorar bastante, tá, gente, nas próximas aulas. A Pietra está dizendo que não está escutando. Como é que está o resto do povo aí? Mais gente que não está escutando? Eu estou tentando encontrar aqui o... Eu vou fechar uns áudios que eu estou encontrando abertos ali, dá para ver se... Opa! É, mas ele não está me deixando fechar os áudios que eu estou achando abertos ali. Opa! Eu mutei todo mundo, ao princípio, vamos ver se melhora o... Eu mutei todo mundo de novo, então só se alguém, quando quiser fazer uma pergunta, aí abre o microfone. Então, o que eu estava dizendo aqui é que não é muito importante para a gente se uma empresa de fato é líder do produto, porque tem o... Mas vocês estão sem o meu áudio também? Então, vamos tocando aqui, por enquanto, Gisrael. Eu, de qualquer forma, eu estou tentando gravar essas nossas aulas, por enquanto, para que vocês tenham também acesso a elas depois. Mas vamos ter um pouquinho de paciência, sim, realmente é um momento de aprendizado, eu fiquei bem feliz lá com a nossa aula anterior, essa aqui está um pouco mais tumultuada, mas a gente vai vendo como fazer, e eu admito que é... Eu estou com um problema do meu lado hoje também, então, se no outro dia estava bem tranquilo, hoje, para mim, aqui está um pouquinho pior, mas algo que deve se resolver já ao longo da próxima semana, não sei se na nossa aula de terça-feira, mas provavelmente até a aula de sexta já esteja resolvido aqui. Então, voltando lá, a questão da liderança de produto, não nos interessa se ela é uma liderança que foi obtida a partir de marketing, a partir de propaganda, a publicidade, ou se ela é uma liderança que foi conseguida porque deu o cliente experimentar o produto e chegar à conclusão que ele é melhor mesmo. Quando as pessoas, quando os clientes passam a acreditar que um produto é melhor por causa da propaganda, notem que propaganda sozinha não faz milagre, né? Então, o produto tem que ser bom o suficiente, normalmente o que a propaganda é capaz de fazer é que ela desperta a atenção do cliente para aspectos que ele não estava percebendo antes e ele passa a valorizar. Mas, enfim, uma das possibilidades, um dos lugares, a gente vai querer estar em cima dessa diagonal, eu ia dizer a diagonal principal, não, a diagonal oposta aqui, né? Ou a gente quer ser líder de produto e para ser líder de produto, de acordo com esse modelinho aqui criado por Tracy Virzema, a gente nem precisa, em outras palavras, quando a base da concorrência no mercado se dá pela tecnologia, quem tem a melhor tecnologia de produto, a gente nem precisa de tecnologia, aqui embaixo, tecnologia de informação tão sofisticada. sofisticada. Quando a gente, quando a forma como se dá a concorrência no mercado é em função do preço, ou seja, o cliente quer encontrar a, digamos assim, a opção de, eu não vou dizer que seja a de menor preço, mas, assim, aquela que dá a melhor relação custo-benefício, né? Em geral, seria, seria, acho que sim, a gente poderia até dizer que em busca do menor preço, se o cliente está em busca do produto que oferece o menor preço, o que que a gente precisa fazer para ter um desempenho estratégico bom no mercado? A gente tem que oferecer para ele o que esses autores aqui chamam de excelência operacional. Vou ver se eu consigo pegar aqui o anotador, já que vocês já me ensinaram como fazer isso aqui, né? Excelência operacional. Qual que é a ideia da excelência operacional? Para eu dispor da excelência operacional, eu vou precisar de mais tecnologia de informação, entendo que esse eixo horizontal aqui é tecnologia da informação, é investimento em informática. Lembra que eu estava discutindo lá nas aulas anteriores o paradoxo da produtividade? Dizia lá que às vezes você investe mais em tecnologia e isso não se, não se, acaba se refletindo em, vamos dizer, um retorno para a empresa? aqui nós estamos dizendo o seguinte, se você quiser fazer, ter uma empresa em que o que ela entrega para o cliente é mais, é uma excelência operacional, você vai ter que investir mais em tecnologia de informação do que se você estiver num mercado em que o importante para você é liderança de produto. Por que isso? Porque essa excelência operacional, ela exige coordenação entre processos. ela vai exigir que tudo funcione muito direitinho, que não tenha tempo parado, que nada aconteça de diferente e que não haja desperdício e assim por diante. O Lucas está lá meio frustrado porque ele não está conseguindo acompanhar hoje porque a internet dele está ruim. Nós vamos fazendo o seguinte, de novo, eu estou tentando gravar isso aqui, acho que a gravação vai funcionar e nós daqui a mais uns 10 minutos nós vamos para o Moodle. Então, se o Lucas ainda estiver me ouvindo, daqui a pouquinho ele já vai para lá, se não, daqui a pouco a gente chama ele no WhatsApp e avisa que é isso que está acontecendo. Nós não queremos, quando a disputa está no mercado, está no preço, nós não queremos ser aquela empresa que fornece um clone genérico. O clone genérico é estratégia imitativa, ninguém se destaca no mercado por copiar os outros simplesmente de uma forma imitativa que está sempre atrasado. E nós também não queremos ser percebidos como uma commodity, como um produto que tanto faz comprar o nosso como o do concorrente. A gente quer que o cliente perceba que comprar o nosso é a melhor estratégia para ele. Então notem, no caso anterior a gente tinha liderança em produto e essa liderança de produto era baseada em ter o melhor produto. Aqui eu quero, se a briga no mercado é por preço, eu vou querer desenvolver excelência operacional, eu vou querer fazer com que os meus processos sejam os melhores. Aqui eu tenho o melhor produto, liderança de produto, quando eu falo em excelência operacional eu estou falando em melhores processos. E para ter melhores processos, eu preciso de tecnologia de automação para garantir que esse processo seja mais confiável, que ele aconteça sempre igualzinho, que hajam menos erros, menos alteração de sucata, de retrabalho e assim por diante. E por fim, uma outra forma de se posicionar no mercado é em vez de ter a melhor tecnologia ou ter o melhor preço, a gente pode tentar se apresentar ao mercado como sendo uma empresa que tem o melhor ajuste às necessidades do cliente. Isso aqui está crescendo muito hoje em dia, porque ajuste passa a ser algo muito importante a partir do momento em que os clientes já não percebem muita diferença nem em termos do produto e nem em termos do processo. Quando diversos fornecedores já conseguem entregar um produto de qualidade no prazo correto, vamos dizer, enfim, sem custos adicionais em função de problemas com o processo, os clientes passam a se preocupar assim, bom, mas eu gostaria de ter, eu gostaria que o fornecedor me entregasse alguma coisa, né, tenta fazer um sublinhado diferente que não está falando muito bom, mas enfim, eu queria que o fornecedor prestasse atenção nas minhas necessidades individuais. A gente até pode fazer isso no que a gente chama de uma boutique especializada, você tem uma loja, uma empresa que tem poucos clientes e você atende aqueles clientes de uma forma super personalizada. Você pode também tentar atender de uma forma ajustada clientes adotando uma estratégia de nicho sobre medida, por exemplo, um marceneiro que faz móveis para cozinha, ele já pode ao invés de chegar na tua casa e medir tudo e fazer um móvel especialmente para você, o que seria resultado talvez de uma boutique especializada, que vai lá e faz especificamente para você um produto personalizado, ele chega lá, mede a sua cozinha e aí ele tem um monte de módulos, padrão já que ele faz sempre igualzinho na fábrica dele, ele só monta esses módulos, liga um no outro e faz um produto modular, que seria um produto feito sob medida. O que esses autores que o Tracy Sugere é que ele tenta desenvolver uma estratégia que eles chamam de intimidade com o cliente, intimidade, eu diria, uma intimidade virtual com o cliente, que a gente use as tecnologias para ficar mais próximo do cliente, para conhecer melhor a necessidade do cliente e aí fazer um produto não personalizado, mas um produto customizado, ajustado especificamente para ele, mas a partir de uma base que envolve manter a excelência operacional que você talvez já tivesse. Notem que para conseguir isso eu vou cada vez precisando de mais tecnologia, que quando eu falo tecnologia é TI, a tecnologia da informação. Esse modelinho eu acho que é um modelo interessante, porque ele se baseia nessa ideia, você sempre tem que perceber no que o meu cliente está preocupado, ele está preocupado em ter a melhor tecnologia de posição dele, ele está preocupado em ter a solução que tem o melhor custo-benefício ou ele está preocupado em ter a solução que é mais ajustada a uma necessidade específica. O que está fora dessa diagonal aqui, perdi meu mouse, cadê? Ah, não, consegui. Deixa eu fazer aqui de novo, cadê o... Cadê o... Estou procurando aqui de novo o canetinho. Pegar um caneto maior aqui e vou mudar a cor agora. Vamos fazer. O que sai dessa... Não, não, select, text, draw, draw. Tá. Tá. O que foge dessa diagonal principal significa que a gente está numa posição que é menos interessante, menos capaz de nos gerar o retorno esperado para o nosso investimento. tá? Dúvidas até aqui, gente? Perguntas? Vou apagar esse desenho aqui, esses meus rabiscos e vamos adiante. Está funcionando, o áudio está funcionando para vocês? Vamos lá, vamos tentar avançar mais um pouquinho. aí eu coloquei um quadro aqui que vocês devem ter lido aí ao longo da semana, né? De novo, entendam que eu chamo isso aqui um livro de fundamentos, né? Que, portanto, são coisas que não mudam tão rapidamente, mas na época que eu escrevi esse texto aqui, Saudades da da minha livraria virtual, né? As livrarias eram quase todas físicas e muito poucas eram virtuais, né? Ou muito pouco ainda se fazia nessa direção. Então, hoje a gente olha para isso aqui, talvez até pareça banal, se diz assim, pô, mas... Aliás, livraria física hoje é que tem que se reinventar, A livraria física está pensando hoje em se tornar um ambiente, às vezes elas ganham mais dinheiro vendendo café do que vendendo o livro, né? Você vai lá, senta no sofá, fica lendo lá a parte do livro e aí o negócio deles deixou de ser vender o livro, claro, vender o livro é um acessório, né? Mas eles estão mais interessados em vender, digamos, em ganhar vendendo café para aquelas pessoas que vão lá para escolher o livro. Então, a livraria física passa a ser um local de experiência, de vivência, né? E a livraria virtual passa a ser o lugar onde você vai comprar um livro, principalmente se você estiver em busca de excelência operacional, né? Menor custo, o maior benefício pelo menor custo, né? Então, eu coloquei aqui o meu depoimento na época e que eu acho que ainda faz algum sentido porque lojas físicas, se elas quiserem se manter no mercado, elas têm que entender que elas vão ter que trabalhar de uma forma que proporcione pelo menos algum diferencial com relação à loja virtual, principalmente quando a loja virtual consegue já entregar um produto mais barato e com mais conveniência, com mais facilidade, né? E aí nós caímos na parte, talvez na parte mais interessante desse nosso capítulo agora, que é discutir um pouco o que a gente chama que os atores organizacionais são os papéis em relação à TI, né? Tem várias pessoas envolvidas com investimentos, com decisões estratégicas envolvendo tecnologia nas empresas e é óbvio o presidente da empresa, a diretoria da empresa tem um papel importante porque são eles que têm que perceber aquele gasto como sendo um gasto relevante, importante para a empresa. o gerente ou diretor de informática, enfim, a pessoa-chave dentro da área de informática é importante porque é ele que de alguma forma vai ter que comunicar à diretoria da empresa quais são as novas possibilidades tecnológicas que existem no mercado e tentar traduzir para a diretoria da empresa a forma como essas tecnologias poderiam colaborar para um negócio mais interessante. Então, notem que o gerente de informática passa a ter, o gerente ou o diretor passa a ter um papel que é um papel de negócios também, não só ele é um conhecedor da tecnologia, mas ele é um conhecedor de tecnologia que consegue traduzir o que a tecnologia faz para uma perspectiva de negócios. E existe também um papel, e eu diria esse é o principal diferencial do gestor de TI hoje, não é mais o conhecimento tecnológico, o conhecimento tecnológico é uma obrigação, já conversamos sobre isso em aulas anteriores de vocês, que eu dizia assim, vocês vão entrar no mercado como estagiários, depois como funcionários no primeiro emprego, sempre em função do que vocês conhecem de informática, de computação. E só no momento seguinte vocês vão se diferenciar de outros profissionais de informática por uma visão mais clara de como a informática contribui para o negócio da empresa. Mas vocês são, o diferencial de vocês é esse, vocês vão ser valorizados dentro da empresa justamente porque vocês vão poder ser esses gerentes de informática que outros no passado não conseguiam ser. até a minha geração, gerentes de informática em geral eram profissionais técnicos, chefes de centros de processamento de dados, não conseguiam diferenciar entre as opções estratégicas de uma empresa, não conseguiam nem sequer entender ou tinham interesse pela forma como a empresa gerava valor. Eles estavam apenas interessados em ser um provedor de um serviço de informática. então basicamente essa mudança no papel do gestor de informática. Ele vai ter que ser e é por isso, quer dizer, o curso de vocês é um curso que foi criado para resolver essa lacuna no mercado. A gente tinha profissionais muito bons tecnicamente na área de informática mas não tinha ninguém que conseguisse fazer esse elo de ligação entre a informática e a área de negócios. O gestor principal da empresa que a gente chama de CEO Chief Executive Officer ele também tem que ter algum discernimento com relação à tecnologia. Ele não vai ser um especialista em tecnologia ou não precisa ser. Ele só vai ser um especialista em tecnologia da informação provavelmente em uma empresa da área de tecnologia e se ele por acaso veio da área de tecnologia. Mas em geral ele não tem essa obrigação de ser um conhecedor dos aspectos técnicos mas ele deve ser alguém capaz de perceber a importância da tecnologia da informação para qualquer negócio nos dias de hoje salvo aqueles mais tradicionais. Quando nós estamos falando de estratégias tradicionais empresas tradicionais talvez não precisem ou precisem muito menos de tecnologia de informação do que os negócios. então está aqui o papel do presidente da empresa dos diretores depois tem aqui o papel das novas atribuições do gênero informático que convenhamos não são mais tão novas assim elas eram novas há algum tempo atrás mas já tem bastante gente sendo formada em cursos de sistemas de informação e tem bastante gente que mesmo sem ter sido formado em sistema de informação percebeu que esses gerentes precisavam ter uma conduta diferente daquela dos antigos chefes dos CPDs. E aí acho que eu falo aqui um pouquinho de como que os gerentes de outras áreas devem se posicionar mas essa é uma leitura que vocês já já fizeram eu gostaria de guardar aí a nossa última meia hora não para falar agora dos gerentes funcionários gerentes das áreas mas para a gente ir lá para o Moodle e fazer uma reflexão eu coloquei lá no Moodle só quatro perguntas dessa vez esse capítulo é um capítulo simples bem mais rápido do que outros para tratar então eu inclusive originalmente tinha até previsto uma segunda aula para ele mas nós já vamos na próxima semana já vamos partir para o capítulo 4 então eu coloquei ali quatro perguntas como nós somos hoje participando aqui desse quantos que nós estamos aqui não é que eu vejo isso eu já tinha visto nós estamos em 29 participando agora obviamente nesse caso nós vamos ter talvez respostas repetitivas mas talvez o que ele possa fazer é diferente disso é usar lá o Moodle também como um lugar para vocês colocarem outras questões relacionadas a coisa que a gente discutiu aqui ou alguma coisa que vocês no texto não conseguiram entender direito né e daí para então nós vamos lá para o Moodle agora e gastamos essa última meia hora aí trabalhando nisso legal só antes da gente eu gostaria de saber com vocês aqui rapidinho deixa eu ver aqui o negócio só um pouco que eu estou me perdido nas minhas telas eu queria ver com vocês se como é que você no geral eu sei que hoje nós estamos com um problema maior de latência de tempo estamos aí com alguns problemas na transmissão que são que são decorrentes mas se vocês puderem escrevam ali no WhatsApp só para a gente o que vocês acharam se funcionou direitinho se continuamos insistimos eu acho que ainda vou usar o zoom pelo menos na próxima aula e depois nós tentamos voltar para o esquema que a gente estava na aula anterior que eu sei que funcionou melhor mas é porque o lugar aqui não ajudou então por favor escrevam ali no WhatsApp só o que vocês acham o que vocês acharam desse formato aqui isso aqui funcionou relativamente bem para vocês ou pode funcionar bem e daí já vamos para o Moodle tá o Samuel tá dizendo ali que o primeiro estava melhor né é nós vamos tomara que a gente consiga resolver essas questões aí com a minha melhoria do meu do meu sinal aqui tá mas vamos ver como é que vão ficar as gravações também nós vamos tentando melhorar essas coisas na medida do possível né tem muito mais gente usando a internet o dia inteiro agora do que tinha antes então não sabemos para onde vamos né mas vamos tentando melhorar vamos tentando também com outras tecnologias a gente vai brincando aí um pouco legal então conversamos lá no Moodle e por transmissão na próxima terça-feira até lá eu digo para vocês como vai ser bom até depois gente vamos para o Moodle lá né